Hoje é dia 7 de março 2015, eu sou Francisco, integrante aqui da Associação dos Amigos do Parque Central. Eu vim aqui no parque, ó, e eu tô aqui ao lado do muro da favela da Gamboa, divisa com o Parque Central. Eu descobri aqui, ó, ao lado do muro, que essa nascente já é antiga, quando eu era moleque, eu até bebia água nessa nascente. Isso já há 40 anos atrás. Eu descobri, ó, essa nascente enorme aqui, ó, ao lado do muro aqui, ó, da Gamboa. Água limpa, cristalina. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui, vocês vão ver aqui, ó, onde a água nasce. Ó a quantidade de água que nasce aqui. E essa água, ela abastece aquelas lagoas que estão mais abaixo aqui, ó, no parque. Aquelas 5 lagoas, ó. Então essa nascente é bem grande, ó. E uma pergunta que se faz, que a prefeitura aqui de Santa Técnica construiu uma avenida aqui, onde é a área da Gamboa, né? E por lei, ela tem que deixar, como é uma nascente, 50 metros de distância da nascente, não pode fazer obra. Você tem que recuperar e vegetar. Então a gente vai ver qual é a... qual vai ser a atitude aqui da... do Poder Público em Santo André, do prefeito Carlos Grana e do secretário de Obras, Paulinho Serra. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, a grande quantidade de água que nasce aqui, ó. Essa nascente é grande, ela já é antiga aqui no parque central, Santo André. Você vê que não tem vegetação nenhuma em volta dela, foi tudo roçado. Eles não preservam as nascentes aqui do parque, que essa crise de água era para ser preservada, todas as nascentes no Brasil. Vamos ver então, vamos esperar para ver a atitude do... dos nossos políticos aqui em Santo André. Então, é aquela nascente, que aqui é um declive, né? Já foi feito... que abastece aqui, ó, esses lagos aqui do parque central, ao lado da... onde era a antiga comunidade Gamboa, aqui, ó. Então, aquela nascente tem que ser preservada, né? Então, aquela nascente tem que ser preservada, né?